canal que chamou a recompensa é essa bochila aqui ó de três anos é os desafios de aniversário três anos ó como que a epic games tem novidades é o primeiro bolo do caminho quero chute né isso aqui é o primeiro bolo pessoal ó presente do bolo até que a boca vai fazer a próxima bolo aqui ó pessoal aí esse é o Ah não, mano, olha o que aconteceu com o meu presente, véi Ah, secador Oh, eu tenho shield Meu Deus, dança aí, dança Mas já pega e já vaza Aqui Tira em mim, véi Eu tô puto, hein